Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao Outspoken Marketing. Hoje eu quero falar para vocês da revolução do ICO, da oferta iniciais de moeda, se a gente pudesse fazer a tradução para o português. O Initial Coin Offering, para quem ainda não está habituado, é um termo que é muito comum no âmbito das criptomoedas e ele permite que, literalmente, qualquer pessoa seja capaz de emitir a sua própria moeda. E qual que é a vantagem disso? A gente precisa, para conseguir entender exatamente qual é essa revolução dos ICOs, entender o porquê que você faria um. Geralmente, quando você tem uma ideia de um projeto, uma empresa, ou alguma coisa que você queira fazer, 90% das vezes você precisa de dinheiro para isso. E não é que todo mundo tenha acesso a um financiamento, a um juros barato no banco ou se você tem uma empresa, não é toda empresa que, por exemplo, que pode fazer um IPO, que é a oferta inicial de ações na Bolsa de Valores, que é o principal meio de financiamento das grandes empresas. Então, essa tecnologia que as criptomoedas trazem no momento é exatamente conseguir eliminar o intermediário financeiro para que você também possa fazer o seu próprio financiamento, que você possa se capitalizar para desenvolver qualquer projeto que você queira. Então, vamos supor que você tenha uma startup, não necessariamente você tem algum grande fundo de investimento por trás de você ou alguma coisa desse tipo, mas você quer levar o seu negócio adiante e precisa de dinheiro. Você pode contratar um desenvolvedor, ele vai desenvolver o seu próprio token, a sua própria moeda digital e você pode ofertá-la ao mercado. É claro que para isso ser bem sucedido, você vai ter que elaborar um documento, você vai ter que mostrar aos seus investidores o porquê que aquilo faz sentido, porquê que ele deve acreditar em você e depositar a grana no seu projeto. Mas feito isso, você faz um trabalho bem feito, mostra que aquele seu projeto é diferenciado e etc., você escreve um documento, geralmente ele é chamado de white paper, mas você pode fazer também uma apresentação, um vídeo, entrevista, se colocar à disposição dos investidores e captar esses recursos necessários através da oferta das moedas. E depois você pode recompensar as pessoas que investiram na sua moeda, no seu token, dividindo a parte do seu lucro, dividindo qualquer benefício que o seu projeto traga e, eventualmente, você também pode ter essa sua criptomoeda, esse seu token, listado em alguma exchange. E aí muda tudo, porque você pode ganhar também com a valorização dele no mercado, igualzinho acontece no mercado de ações. Então, se a gente conseguir fazer a analogia correta, é o ICO, se bem usado, existem infinitos golpes na internet, mas não é culpa do ICO, não é culpa da criptomoeda. Golpe existe com o dólar, golpe existe com o real, golpe existe com o euro e vai existir golpe sempre, desde que existam seres humanos no meio do caminho. Então, as pessoas que usam de um modo correto o ICO, tem uma ferramenta potentíssima, capaz de revolucionar um modo em que qualquer pessoa pode se autofinanciar no mercado, eu digo auto porque você daí não vai precisar de um banco, você não vai precisar recorrer ao mercado de capitais tradicional, que é altamente regulado, você vai precisar contratar advogados, compliance, depois obedecer todas as regras, para que você consiga ter aquele investimento. Então, isso abre um horizonte completamente diferente, uma coisa simplesmente fantástica, que proporciona a todos nós, que temos algum tipo de projeto, conseguir levar isso para sempre e financiá-lo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro qual que é o conceito de ICO, qual que é a principal diferença em relação a uma oferta pública de ações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho